Nós colocamos esta semana, colocamos ontem aqui informações no Brasil Gente sobre uma mulher que foi encontrada carbonizada dentro de uma residência na Zona Norte, no Conjunto Milton Gavete. Todo mundo se recorda, né? Ontem nós falamos ainda que dependia de investigações para o pai da Polícia Civil para saber o que aconteceu. É, pessoal, a estuda indica que ela foi vítima de homicídio. A idosa foi encontrada morta na madrugada da última quinta-feira dentro desta casa localizada no Conjunto Milton Gavete, na região norte. A vítima foi carbonizada durante o incêndio. O corpo da Dona Tereza Fausta Cruz, de 71 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Informações dão conta de que nos primeiros exames foram constatados que ela pode ter sido vítima de um homicídio. Chamou bastante atenção, né? Como dito, pelo estado a qual estava, carbonizada, como dito, né? E segundo alguns peritos que foram ao local, existem evidências também de que pode ter acontecido um homicídio no local e tudo isso seja fruto de tal situação. A Polícia Civil já está em posse dessas informações e busca agora descobrir o motivo de tanta crueldade. Algumas informações que temos batem com uma situação de um possível homicídio, mas como dito, será aberto um inquérito policial pela Polícia Judiciária, onde junto com as informações dos peritos do Instituto Médico Legal vai ser concluso se houve uma situação de homicídio ou algo natural. Dona Tereza morava há 40 anos no bairro e não tinha inimizade com ninguém. O apoio da população pode ajudar a Polícia Civil a desvendar o caso. Caso alguém tenha algum tipo de informação e não queira repassar demonstrando a sua identidade, 181 diz que denuncia. Olha, ontem nós gravamos com um dos filhos dessa senhora. Ele falou bastante conosco lá, autorizou a nossa entrada, inclusive, na residência, na residência para fazer as imagens. Ele já falava, ó, se aconteceu alguma coisa de grave, a gente quer que a Polícia dê uma solução. Dê uma solução. Ele deu uma resposta. A Polícia Civil está investigando, ele já tem informações, sim. Porque o corpo foi encaminhado por IML, não é que... Como que o pessoal age? De repente, quem cometeu o crime, jogou fogo na mulher, matou essa senhora, jogou fogo lá na cama com o intuito de pegar fogo em todo o local. E o pessoal, ah, foi um incêndio aí e infelizmente aconteceu e achava que o exame não ia ser feito. Nenhum tipo de levantamento, mas não é por aí, não. Numa situação dessa, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e lá é feito todo tipo de exame, muito bem detalhado, para constatar a causa da morte e se tem algum indício de que essa mulher pode ter sido morta de forma violenta. E foi através desse exame inicial que isso ficou constatado. A Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, já está investigando e eu tenho certeza que dentro de pouco tempo a gente vai ter informações detalhadas, completas, de quem teria matado essa mulher. Mataram? Quem é o assassino? Qual a motivação do crime? São essas indagações que a Polícia Civil está fazendo nesse momento. E a gente vai continuar investigando junto com a polícia esse caso, para ter certeza disso. Se você aí da região pode colaborar, ouviu algo, tem informação, ligue para a polícia também.